RKA4JL Olá! No nosso último vídeo sobre limite, nós deixamos três exercícios para esboçar o gráfico e determinar o limite. Então, vamos, neste vídeo, resolver. Vem comigo! Ora, aqui está o exercício, caso você não se lembre. Esboce o gráfico e determine, aqui na letra A, o limite da função f igual a x² sobre x para quando x tende a zero. Na letra B, limite da função para quando x tende a menos 3, sendo que f é módulo de x² menos 9 sobre x mais 3. E na letra C, o limite da função para quando x tende a zero para f igual a raiz de x mais 1 se o x for maior que zero e seno de x mais 1 se o x for menor ou igual a zero. Pausou o vídeo? Você pode pausar o vídeo e tentar resolver agora, tá beleza? Vamos lá, vamos resolver primeiro aqui a letra A. Está aí a questão da letra A. É o limite da f quando x tende a zero, sendo que f é x² sobre x. A gente percebe claramente que essa função aqui tem uma restrição no domínio, concorda comigo? Porque se o domínio tiver o zero, eu vou ter aqui zero ao quadrado sobre zero, que vai dar uma divisão zero por zero, uma indeterminação matemática. Então, para eu reescrever essa função aqui, eu vou ter f dos reais asterisco, ou seja, eu estou excluindo zero do domínio da função nos reais. e a f vai ser igual a x² sobre x. Então, essa aqui é a nossa função, eu não posso assumir o valor zero para ela. E aqui, como eu tenho x² sobre x e o domínio não tem o valor zero, eu posso efetuar essa simplificação, é ou não é? Quanto vai dar, então, x² dividido por x? Ora, x² é a mesma coisa que x vezes x. Então, isso tudo sobre x. Eu posso pegar um desses x aqui e simplificar com esse daqui de baixo. Posso ou não posso? Então, eu simplifico e isso aqui vai ser igual a quanto? A x. Eu vou ter f de x igual a x. Como eu quero analisar o limite dessa função através do gráfico, então, primeiro, eu vou esboçar o gráfico para depois a gente analisar o limite bonitinho. A gente sabe que o gráfico dessa função vai ser uma reta, sim ou não? Uma reta que vai passar pela origem. Então, eu vou fazer aqui o gráfico bonitinho. Aqui o eixo do x, aqui o eixo do y, aqui está o zero. E eu sei que o meu domínio não tem o valor zero, então, eu não vou poder ter o par ordenado zero, zero. Não posso ter esse par ordenado ali porque é x² sobre x, certo? Então, aqui eu vou ter uma bolinha aberta no zero, zero. Eu posso botar dessa maneira aqui, uma bolinha aberta. E eu sei que essa reta vai ser uma reta crescente. É a própria função identidade ali, só que não tem esse par ordenado zero, zero. Então, vai ficar um gráfico mais ou menos assim. Eu vou fazer aqui da seguinte maneira. Vai ficar assim, né? Essa reta, lembrando que ela não engloba esse valor aqui. Então, vai ficar uma bolinha aberta ali no zero. Então, esse gráfico aqui é exatamente o gráfico de f igual a x² sobre x, beleza? Agora, o que acontece com o limite? Repare aqui, quando eu me aproximar do zero pela esquerda, repare aqui, se o x for igual a menos 2, o y, a f de x, vai ser igual a menos 2 também, certo? Se o x for menos 1, vai ser menos 1 o valor da função, beleza? E quanto mais eu me aproximar do zero aqui, através do x, quanto mais o x tende ao zero, mais o y, a função aqui, vai tender a zero também. Logo, eu posso dizer aqui que o limite daquela função x² sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, então, eu coloco aquele menos ali em cima, vai ser igual a zero. E se o x tender para o zero pela direita, por aqui, vou fazer de verde, se o x tender ao zero por aqui? Repare só, se o x valer 2, o nosso y vai ser igual a 2. Como é a função identidade, então, cada valor para o x vai ter um correspondente igualzinho lá no y. Se o x for 1, o y vai ser 1, e se o x for meio, o y vai ser meio. Então, cada vez que eu me aproximar do zero aqui pela direita, repare que a função também se aproxima do zero. Então, eu posso dizer que o limite daquela função x² sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a zero também. Ora, se os limites laterais são iguais a zero, se eu me aproximar do zero pela esquerda e pela direita, e sempre dá igual a zero isso daí, eu posso dizer simplesmente, então, que o limite daquela função x² sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, a resposta daqui, desse limite, vai ser igual a zero, beleza? Está claro? Então, nós esboçamos o gráfico e analisamos o limite através desse gráfico aqui, sem precisar calcularmos nada. E se fosse para calcular, professor? Ora, se fosse para calcular, a gente faria da seguinte maneira, o limite da função x² sobre x, quando x tende a zero, beleza? Isso seria igual a quanto? Como x tende a zero, ele nunca vai ser igual a zero, e a minha única restrição ali é para o x igual a zero, eu posso muito bem efetuar a simplificação disso daqui, né? Então, eu vou ter o limite de x, porque x² dividido por x dá x, quando x tende a zero. E você percebe que quando o x tender a zero, esse limite aqui também vai ser igual a zero. Mesma coisa, beleza? Está claro? Então, está feita a letra A, vamos agora para a letra B. Aqui a letra B, o limite da f de x, quando x tende a menos 3, para f de x igual a módulo de x² menos 9 sobre x mais 3. Então, vamos lá. Eu tenho um problema exatamente no x igual a menos 3, né? Porque se o x for menos 3, aqui eu vou ter menos 3 mais 3 que vai dar zero, e aqui eu vou ter menos 3 ao quadrado que dá 9, 9 menos 9 vai dar zero, módulo de zero é zero, e aí eu teria a divisão zero por zero de novo, uma indeterminação matemática, né? Logo, eu não posso ter o menos 3 como domínio dessa função, posso fazer essa função aqui assim, né? A f de r menos aquele valor menos 3 ali, né? Ele não pode estar incluído no domínio, em r, e a f de x igual a módulo de x² menos 9 sobre x mais 3. Aí é o seguinte, eu vou analisar como vai ser o gráfico dessa função aqui de cima, do numerador, o módulo de x² menos 9. Vamos analisar aí um esboço, fazer um esboço rapidinho, tá? Como é só esboço, eu não vou fazer o gráfico perfeitamente não, beleza? Então, eu vou ter o seguinte, ó, como esboço desse gráfico, aqui é o eixo do x, do y, aqui está o zero, e aí é o seguinte, essa função aqui, x² menos 9, as raízes da função é x igual a 3 e menos 3, beleza? Porque se eu igualar a zero, se eu fizer f simplesmente igual a x² menos 9, eu vou ter que zero é igual a x² menos 9, e aí, então, x² é igual a 9, logo, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Então, as raízes da função são mais ou menos 3, é o que vai separar ali a função positiva da função negativa, da parte negativa da função, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que o menos 3 está aqui, ó, e o 3 está aqui. E aí, nós vamos ter o seguinte, o menos 3 e o 3 são os zeros da função, e aí essa função seria uma parábola, se eu simplesmente considerasse, eu não estou considerando módulo ainda não, tá? Estou fazendo só x² menos 9. Essa função seria uma parábola, né, da seguinte maneira, com cavidade voltada para cima, dessa maneira aqui, tá? Só um esboço do gráfico. Agora, qual é o meu problema aqui? Eu tenho um módulo, é módulo de x², e o módulo, ele me retorna sempre valores positivos. Então, meu problema está aqui, ó, nessa parte negativa, certo? Isso aqui não vai poder acontecer quando eu tirar o módulo disso daqui, beleza? Então, o que vai acontecer ali no caso? Eu vou ter que essa parte negativa aqui vai ter que sofrer um rebatimento e ficar em cima, na parte positiva. É ou não é? Então, esse gráfico que eu vou fazer agora aqui, ó, vai ser o gráfico final dessa função. Vai ter esse formato aqui, certo? Eu espelhei aquela parte negativa ali. Agora sim, eu tenho valores apenas positivos para essa função. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que, se o x, ele pertence ao intervalo de menos 3 até 3, tá? Aberto no menos 3 e no 3, tá? E o que vai acontecer quando o x pertence a esse intervalo? A função f de x, ela é igual a quanto? Se o x pertence ao intervalo, o intervalo está aqui, né, ó? Repare que esse intervalo é do menos 3 até o 3, tá? Quando o x pertence a esse intervalo aqui, nós vamos ter que o módulo, o módulo de x² menos 9 vai ser igual a menos x² menos 9, tá claro? Por que esse menos aqui na frente? Porque essa parte aqui, como a gente viu, ela daria toda negativa, daria assim, né, ó? Essa parte da função seria negativa. Então, para eu tornar aquilo que é negativo positivo, basta que eu tire o simétrico, sim ou não? Então, quando eu tirar o simétrico, é só botar o menos ali na frente, eu vou ter isso daqui. Isso aqui vai ser igual a menos x² mais 9. Aquele menos vai trocar o sinal de todo mundo para dentro dos parênteses. É ou não é? E se o x pertence, se o x não pertence ao intervalo menos 3 até 3, ele não pertence a esse intervalo, então, ele está para cá e para cá, né? O que acontece? A função vai ser positiva sempre, tá claro? Então, eu vou ter aqui a f de x, ela vai ser igual ao módulo de x² menos 9, e isso vai ser igual a x² menos 9, simplesmente, beleza? Porque aqui vai me retornar apenas valores positivos, tá claro? E agora que eu fiz isso daqui, você percebe que eu posso fazer a seguinte simplificação. Olha só, a f de x, ela vai ser igual, aí eu vou ter uma condição aqui, né? Ela vai ser igual a menos x² mais 9 sobre x mais 3, tá? Estou fazendo primeiro essa parte aqui, que eu cheguei à conclusão que é menos x² mais 9 sobre x mais 3 ali, se o x, ele pertencer ao intervalo de menos 3 até 3. Claro, tirando o menos 3 e o 3, por isso que está entre parênteses aqui, tá claro? E a f de x vai ser igual a x² menos 9 sobre x mais 3, se o x não pertencer ao intervalo de menos 3 até 3. Nós chegamos exatamente a essa conclusão. E agora, então, eu posso fazer esse gráfico. Por quê? Porque eu posso simplificar isso daqui. Vê se eu não posso simplificar. Posso, né? Porque em cima eu tenho um produto notável chamado produto da soma pela diferença. O quadrado de um termo menos o quadrado do segundo. O quadrado de um termo menos o quadrado do segundo termo. 9 é a mesma coisa que 3², beleza? Então, eu posso reescrever essa função da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui em cima para liberar espaço para a gente fazer o gráfico depois. Vou apagar aqui. Então, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. Eu vou ter essa função aqui como sendo f dos reais menos o menos 3 ali. O x não pode ser menos 3, porque senão daria zero, né? Como a gente já falou, nos reais. E a minha f de x aqui, como a gente viu, vai dar uma condicional, né? Eu vou ter uma condição para que aquela função exista. Ela vai ser menos x² mais 9. Você percebe que menos x² mais 9? Isso aqui é a mesma coisa que 3 mais x vezes 3 menos x. É o produto da soma pela diferença. Isso vai dar o quadrado do primeiro termo, que é 9. É o quadrado de 3 aqui, que é o primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo é x². Então, menos o quadrado de x aqui, beleza? Eu vou ter isso daqui então. Então, eu posso reescrever isso como sendo 3 mais x, assim, né? Vezes 3 menos x, tudo isso dividido por x mais 3. Exatamente isso daqui, só que de maneira reescrita assim, né? Aí eu posso simplificar esse 3 mais x com esse x mais 3, tá? Eu divido em cima e embaixo ali por x mais 3. Eu posso fazer isso porque o domínio não tem o menos 3, tá? Então, eu posso simplificar tranquilamente. E aí eu vou ter que isso daqui vai ser igual a menos x mais 3. Exatamente esse termo aqui que está sobrando, né? Menos x mais 3. Isso aqui se o x pertencer ao intervalo de menos 3 até 3, tá claro? Então, reescrevi essa função aqui desse jeito. Agora, essa daqui de baixo, você percebe que é a mesma coisa, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, só que aqui é x mais 3 vezes x menos 3. É ou não é? Então, x ao quadrado menos 9, 9 ao quadrado de 3, né? O produto da soma pela diferença vai me fatorar essa expressão aqui do numerador. Então, a f de x vai ser igual a x mais 3 vezes x menos 3. Tudo isso dividido por x mais 3. Isso se o x não pertencer a esse intervalo. Mas aqui, antes, eu vou fazer a simplificação. x mais 3, simplifico x mais 3 e eu vou ter que a f de x vai ser igual a x menos 3, se o x não pertencer ao intervalo de menos 3 até 3. Tá claro? Então, eu vou ter essas duas funções aqui para poder esboçar no gráfico. Vamos agora fazer o gráfico da função. Deixa eu apagar aqui, então, para a gente ter espaço para construir esse gráfico aí. E agora, a partir do gráfico, nós vamos analisar o limite da função. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, o eixo do y, o eixo do x, aqui está o zero. E aí, nós vamos ter o seguinte, o meu problema está entre o menos 3 e o 3, né? Então, vamos colocar esses pontos ali no gráfico. Menos 1, menos 2, menos 3, por aqui assim. 1, 2, 3, por aqui assim, né? E aí, é o seguinte, se eu tiver entre esses dois valores aqui, a função que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, menos x mais 3, sim ou não? Então, vamos esboçar o gráfico dessa função aí. Se ela estiver nesse intervalo entre o menos 3 e o 3, excluindo os dois. Eu só não posso ter, nesse caso aqui no meu domínio, ó, o menos 3. O 3 eu posso, tranquilamente. O 3 vai ter um pontinho aqui, né? Aqui que vai estar o problema. Então, aqui eu posso englobar esse valor aqui e a função, nesse caso, nesse intervalo aqui, vai ser de... Vai ser menos x mais 3. Então, é o seguinte, eu vou dar o valor menos 2 para essa função. Porque você sabe que isso aqui é uma reta, né? Uma função do primeiro grau. Então, basta que eu tenha dois valores para que eu esboce essa reta. Então, se o x for menos 2 aqui, ó, eu vou ter menos menos 2, que vai dar mais 2. E mais 2, mais 3, vai dar 5 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar aqui, né? Então, eu vou ter esse pontinho aqui pertencendo àquela reta, certo? Então, agora eu posso fazer um esboço aqui. Eu sei que vai ter uma bolinha aberta, né? Vai ter uma bolinha aberta porque aquele 3 não está englobado. Então, vai vir daqui até aqui, ó, a minha reta, né? Vai ser, na maneira esboçada, vai ser isso daí, né? Nesse caso, não vai ser uma reta, vai ser só um segmento de reta, porque eu vou ter agora uma outra função quando eu fizer a partir do 3 aqui e a partir do menos 3, certo? A partir do 3, né, eu vou usar essa função aqui de baixo, porque o x não pertence a esse intervalo. Quando o x não pertence a esse intervalo aqui, eu vou usar x menos 3. Então, é o seguinte, se eu der o valor 4, por exemplo, 4 menos 3 dá 1. Vai dar aqui, né? Vai dar 1. Então, eu vou ter esse pontinho aqui, ó. E aí, como eu sei, né, eu preciso apenas de dois pontinhos para formar uma reta, eu sei que a minha reta vai vir daqui, vai passar por aqui, ó. Então, ela vai ter esse aspecto aqui, mais ou menos, né? Vai ter esse aspecto aí, ó, a minha reta. Ela segue, claro, indefinidamente. Só que ela não vai, eu não vou ter essa reta vindo para cá, ó. Por quê? Porque nesse intervalo aqui, eu vou até fazer um pontilhado aqui só para diferenciar, nesse intervalo até o menos 3, né, até aqui, eu não vou poder usar essa função, porque eu já usei aquela outra ali, menos x mais 3, que a gente determinou, certo? Que nesse intervalo do menos 3 até o 3, eu utilizaria o menos x mais 3. Então, aqui, eu não vou ter essa reta sendo prolongada dessa maneira. Aqui, eu vou ter apenas um pontilhado só para ver mais ou menos como é que funciona. Agora, daqui em diante, daqui eu vou ter uma bolinha aberta, né? Tem que ter uma bolinha aberta, porque o menos 3 não faz parte do meu domínio. E daqui em diante, como a gente já sabe também, ó, é essa reta x menos 3 de novo, porque o x não vai pertencer ao intervalo de menos 3 até 3. Daqui para lá, não pertence a esse intervalo aqui do menos 3 até 3, tá claro? Então, eu vou ter essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, claro, que vai seguir indefinidamente. Beleza? Então, eu vou ter esse gráfico aí, repare que o gráfico dá uns saltos, né? Ele salta daqui para cá. Então, vamos lá. Eu quero saber o limite dessa função, módulo x² menos 9 sobre x mais 3, para quando x tende ao menos 3. Então, você percebe o seguinte, ó. Quando x tende ao menos 3 pela direita, por aqui, ó, esses valores são maiores do que o menos 3, certo? O que acontece com a função? Ora, quando ele tende ao menos 3 por aqui, ó, quanto mais eu chego perto do menos 3, mais a função vai chegando perto da onde? Do 6 aqui, né? A gente percebe exatamente isso, ó. O 6 é um limite para quando a gente aproxima do menos 3 pela direita dele, por valores maiores do que ele, certo? Então, 6 aqui vai ser o limite. Então, eu posso escrever isso daqui, ó. O limite para aquela função x² menos 9 em módulo, dividido por x mais 3. Quando x tende ao menos 3 pela direita, tá? Isso aqui vai ser igual a 6, certo? Esse limite aqui, você percebe nitidamente, né? Quando eu me aproximo do menos 3, a função está se aproximando lá do 6, tá claro? E se eu me aproximar do menos 3 pela esquerda, por aqui, ó? Se eu me aproximar do menos 3 pela esquerda, você percebe o seguinte, quanto mais perto eu vou ficando do menos 3 por aqui, ó, a função está dando valores aqui embaixo, né? Aqui. Então, quanto mais eu me aproximar do menos 3, mais essa função está se aproximando de qual número aqui, ó? Está se aproximando desse número aqui. Que número é esse? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, certo? Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso dizer que o limite daquela função módulo de x² menos 9 sobre x mais 3, quando x tende ao menos 3 pela esquerda, então, o menos ali em cima, é igual a menos 6. Só que aí você percebe o seguinte, os limites laterais deram diferentes. Um deu 6 e o outro deu menos 6. Você percebe pelo salto aqui, né? O salto que tem no gráfico dessa função. Então, esse limite, quando x tender a menos 3, pura e simplesmente, não pela esquerda nem pela direita, ele não vai existir. Esse limite não existe. então, eu posso escrever que o limite de módulo de x² menos 9 sobre x mais 3, quando x tende ao menos 3, pura e simplesmente, nem pela esquerda nem pela direita, esse limite não existe, está claro? Então, esse limite não vai existir porque os limites laterais são diferentes. O limite só vai existir, claro, quando eu me aproximar pela esquerda e pela direita, esses valores derem o mesmo, como aconteceu ali na letra A. Aqui, nesse caso, então, o limite não vai existir, está claro? Então, fizemos a letra B. Não foi das mais fáceis, não. Espero que você tenha conseguido fazer, ou espero que você tenha conseguido entender, pelo menos aqui, a explicação. Agora, vamos para o nosso próximo exercício, que é a letra C. Ela é, então, o limite dessa função aqui, uma função condicional, que vai ser raiz quadrada de x mais 1, se o x for maior que zero, e seno de x mais 1, se o x for menor ou igual a zero. Vamos lá, vou colocar aqui o nosso plano cartesiano. Beleza. E aí, é o seguinte, eu tenho alguma restrição aqui? Até teria, só que você percebe que ele já colocou essa restrição para a gente. Ele está falando que esse x não pode ser negativo, por exemplo. Eu não tenho uma raiz quadrada de número negativo aqui nos números reais, que é o que a gente está trabalhando. Então, como ele já me colocou a condição que eu vou ter que usar essa função aqui, se o x for maior do que zero, então beleza, para mim já está funcionando. E aqui? Aqui também eu não tenho restrição. Então, x é menor ou igual a zero, então vou ter que usar essa função para quando x for negativo ou zero, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou esboçar o gráfico de raiz quadrada de x mais 1. Ora, se o x for maior que zero, se o x fosse exatamente igual a zero, eu teria raiz de zero, que é zero, e zero mais 1, que vai dar quanto? Vai dar 1. Então, eu teria isso aqui. Vamos dizer que o 1 está aqui, né? Eu teria uma bolinha aberta aqui no 1, já que eu não posso considerar o zero naquela função ali. Então, bolinha aberta no 1, dessa forma aqui, beleza? E aí, eu posso tentar esboçar o gráfico dessa função aqui. Eu sei que o gráfico da raiz quadrada de x seria uma parábola, só que como a raiz quadrada me retorna sempre valores positivos ali, então é metade de uma parábola, só que uma metade de uma parábola rotacionada 90 graus. vai ficar um gráfico assim, mais ou menos, certo? Esse aqui vai ser o gráfico de f igual a raiz quadrada de x mais 1. É só um esboço do gráfico, vai parecer mais ou menos com isso daqui, beleza? E agora o gráfico da outra, do seno de x mais 1. Eu vou usar isso daqui se o x for menor ou igual a zero. Bom, para fazer isso, eu vou fazer uso aqui do meu círculo trigonométrico. Vou fazer aqui o meu eixo do y. Você sabe que no eixo y, aqui no círculo trigonométrico, é o eixo dos senos, é o valor dos senos que estão aqui, né? Está entre o menos 1 e 1, certo? Aqui é menos 1 e aqui é 1, beleza? E o eixo do x, que está aqui, que são os valores do cosseno. Aqui também vai variando do 1 até o menos 1, é um círculo unitário. Aí é o seguinte, essa função seno de x mais 1, eu posso incluir o zero. Quanto vai dar o seno de zero? Seno de zero grau, zero grau está aqui, né? Zero grau. O seno de zero grau está exatamente igual a zero, certo? Está aqui, beleza? Então, o seno de zero dá zero. Aí eu tenho aqui zero mais 1, que dá exatamente igual a 1. Agora, então, eu posso fechar essa bolinha aqui, beleza? Posso fechar essa bolinha porque o seno de zero deu igual a 1. Agora é o seguinte, se eu colocar aqui, se eu disser que aqui está o menos π, aqui vai estar o menos π sobre 2, aqui vai estar o menos 3π sobre 2, aqui vai estar o menos 2π, certo? Eu coloquei, é claro que não está em escala em relação ao vexo y, só para a gente ter um esboço do gráfico aí, como é que vai ficar. Esse gráfico vai ficar da seguinte maneira, se eu colocar o valor do x como sendo menos π sobre 2, o seno de menos π sobre 2 é quanto? O ângulo negativo é como se eu viesse aqui no sentido horário em relação ao círculo trigonométrico. O menos π sobre 2, o menos π está aqui, é como se fosse 180 graus, menos π sobre 2 vai estar aqui. Ou seja, o seno de menos π sobre 2 vai dar igual a menos 1. E aí, menos 1 mais 1 dá zero. Eu vou ter que esse gráfico vai passar por aqui assim, tá? Se o x for menos π, o menos π está aqui, certo? Aqui está o menos π. Qual é o seno de menos π? É zero. Agora, zero mais 1 dá exatamente igual a 1. Então, eu vou ter esse ponto aqui. O seno de menos 3π sobre 2, menos 3π sobre 2 está aqui, eu vou ter que o seno de menos 3π sobre 2, menos 3π sobre 2 vai dar igual a 1. E 1 mais 1 dá igual a 2. O 2 estaria aqui, né? Então, eu teria esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então, a gente já consegue mais ou menos perceber como é que vai funcionar essa função. Quando eu vier para o menos 2π aqui, vai dar 1, vai passar por aqui, certo? Então, esboçando esse gráfico agora, eu vou ter isso daqui, vai dar uma curva mais ou menos assim, né? Esse vai ser o gráfico dessa nossa função seno, beleza? Então, vai dar mais ou menos isso aí, o esboço do gráfico, está claro? Agora, é o seguinte, ele pede para a gente o limite dessa função para quando o x tende a zero. Então, vamos lá. Se o x tender a zero aqui pela esquerda, por aqui, o que vai acontecer? Quanto mais eu me aproximo do zero aqui, o que está acontecendo com a minha função? Estou me aproximando cada vez mais do zero, ela está indo exatamente para aquele valor 1 ali, certo? Então, o limite dessa f de x, eu não vou escrever ela toda porque ela é muito grande, vou colocar só f de x aqui, tá? Quando o x tende a zero pela esquerda, certo? Isso vai ser igual a 1, como nós acabamos de verificar através do gráfico aqui, beleza? E quando o x tender a zero pela direita, o que vai acontecer? Quanto mais eu me aproximar do zero aqui pela direita, repara só, vai dar valores cada vez mais próximos de onde? de 1 também, né? Então, eu estou espremendo esse 1 aqui dessa maneira. Logo, o limite dessa f de x para quando o x tende a zero pela direita é igual a 1 também. Ora, se os limites laterais são iguais, né? Quando o x tende a zero pela esquerda e pela direita, isso dá igual a 1, eu posso dizer pura e simplesmente que o limite daquela f de x ali, quando o x tende a zero, isso vai ser igual a 1, beleza? Então, é isso aí. Fizemos os três exercícios. Eu espero que você tenha compreendido bonitinho. Fizemos esses três aqui, né? Se você ficou com dúvida em algum momento aqui do vídeo, deixe aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível. Então, esse aqui é o nosso curso de cálculo. Eu peço para você se inscrever no canal Matemática Rio para você ficar ligadaço nas atualizações. Um grande abraço. Tchau, tchau!